Fala galera, beleza? Mais um vídeo top demais, um vídeo super rápido de uma sobremesa que é uma delícia. Eu estava ali pensando, domingão, chovendo o dia inteiro, o que eu posso comer e fazer como sobremesa? Aí eu pesquisando aqui, pesquisando ali, quer saber? Vou fazer uma palha italiana de leite em pó. É super fácil, é super rápido, vai pouca coisa e fica top demais. Assiste no vídeo aí, vamos que vamos. Então vamos lá gente, os ingredientes vão ser super fáceis dessa sobremesa, que é uma delícia e é super fácil de fazer e as coisas são muito simples. Olha aí, vamos usar bolacha passatempo, mas você pode usar de maisena, óleo, não vou usar tudo, vou usar aqui metade. Uma caixinha de leite condensado, leite em pó, eu não sei que marca que é esse aqui, porque está nesse potinho aqui, mas é leite em pó. E margarina, manteiga, é só isso que nós vamos usar. Vou mostrar o processo aí como é que faz. Da palha italiana, com leite em pó. Vai ficar top demais, vamos que vamos. Então vamos lá, vou colocar uma caixinha de leite condensado, da marca da tua preferência. Vou colocar aqui na panela. Aqui tem cinco colheres de leite em pó. Adiciona aqui tudo isso com o fogo desligado por enquanto, hein gente. Uma colher de margarina, manteiga, uma colher bem caprichada. Beleza. Vamos dar uma mexida para dissolver esse leite em pó, antes da gente ligar o fogo. E aí em seguida a gente já liga o fogo. Mas por enquanto vamos mexer um pouquinho esse mesmo. Ó, mexemos nele frio. E agora nós vamos ligar o fogo. E vamos deixar ele chegar no ponto de brigadeiro, sabe né? Deixar ele no ponto de brigadeiro. Vamos mexer. E depois nós vamos adicionar a bolacha. Vamos que vamos. E aí, vamos mexer nesse negócio. E eu arrumei um ajudante hoje aqui, ó. Rafaela. Porque é o seguinte, para chegar no ponto de brigadeiro não pode parar de mexer. É. Né? E vai ficar bom demais, não é não? Aham. Vai ficar chique? Aham. Então olha aí gente, olha como é que ficou, ó. Está no ponto para nós jogar a bolacha. Colocar a bolacha. Colocar a bolacha. Então, ó. Meio pacotinho quebrado de bolacha que passa tempo. Pode jogar aí, viu? Pode deixar uns pedacinhos grandes, não tem problema não. E... Para ficar top. Olá! Olá! Me arrumaram uma luvinha aqui, gente. Olha aí. Então vamos lá. Olha como é que ficou, Rafaela. Ó. Então, numa forma untada. Ó, untei aqui. Nós vamos colocar a nossa palha italiana. Vai ficar top, hein? Está dando para ver isso aí no vídeo? Aham. Colocamos aqui a nossa palha. E agora vamos acertar ele aqui na travessa. Eu não vou colocar a travessa inteira, não. Porque eu quero deixar ele meio altinho. Teria que ser... Para caber nessa forma aqui, de 30 por 20 mais ou menos. Teria que ser duas receitas. Para ficar top. Coloquei aqui na forma. Coloquei só metade. Por quê? Para ficar altinho na hora de cortar. Ainda não está pronto. Vamos colocar por volta de uma hora na geladeira. Depois nós vamos encerrar. Cortar. E deixar do jeito pronto para nós devorar. Aí, ó. Tira os quadradinhos. E aí, pedir ajuda para a Tati aqui, gente. Deu pouquinho porque nós fizemos uma receita só, viu? O mais certo é fazer duas. Apesar que não vai comer mais que um ou dois disso aqui. Porque senão é enjoativo também, né? Aí você vai passando aqui, ó. Ó. Passa no leite ninho. E vamos que vamos. Bom, gente. Eu não sou mestre em enfeitar prato. Mas, ó. Não é lindo, lindo. Mas é top, hein? Com a bolachinha no meio. Ficou bom demais. Então, ó. Ficou pronto. Não é aquela coisa mais bonita do mundo. Mas, com certeza, é gostoso, né, Rafaela? Vamos provar? Vamos provar? Pega aí, Rafaela. Ai, que do céu. Você não quer aparecer no reino? Mas tá bom, né, Rafaela? Mastiga sem dó. Olha, ficou até na barba aqui, o negócio branco. A caixa tá ali, ó. Não quer aparecer no vídeo. Mas tá ali, ó. Comer ela quer. Enfrentou o cabelo. Nossa, mas é bom, hein? Né? Não, não quer aparecer no reino? 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 Tchau.